Cinco suspeitos de uma organização criminosa foram presos na noite de quarta-feira com armas, munições e explosivos em uma residência na rua Urânio, bairro Planalto, região leste aqui de Porto Velho. Várias guarnições, sendo da Força Tática do Quinto Batalhão e do Patamucói, receberam informações de que cinco suspeitos estavam se preparando para um atentado contra uma facção rival. Os policiais foram até o local e realizaram a abordagem. No imóvel foram encontrados as munições, duas armas e aproximadamente três quilos de dinamites. Toda vez que há qualquer tipo de explosivo, qualquer substância explosiva, a gente tem que, obrigatoriamente pela doutrina e capacitação dos policiais, de acionar o esquadrão. Então, por isso, nós deslocamos até o local e lá chegando, constatamos que se tratava de quatro encartuchados de emoção explosiva, utilizados geralmente em pedreiras e, hoje em dia, a criminalidade usa para diversas outras situações. Tanto é que, nessa ocorrência, os criminosos confessaram que iriam ser utilizados contra facções rivais. Na ocasião, foram presos na residência o Daniel da Silva Mota, Crislane Araújo Cruz, Israel Araújo Chagas, Ricardo Araújo Cruz e Irineusa Alves de Oliveira, que confessaram que fazem parte da organização criminosa conhecida como Crime Popular, e que, na noite de quarta-feira, fariam o ataque programado a facções do primeiro comando da capital, o PCC. O que chamou a atenção da polícia foi dois sacos de pregos que iriam ser fundamentais para o crime. Combina com o que eles falaram, que seria utilizado contra facções rivais, ou seja, eles iriam colocar os pregos junto ao explosivo, em escorvar a carga explosiva e jogar contra um grupo de pessoas. Nesse caso, eles falaram que seria utilizado contra as facções rivais, provavelmente, em um local que eles sabem que tem grande concentração de elementos dessa facção, eles iriam jogar. E aqueles pregos, após a explosão, além de ter as causas da própria explosão, os pregos iriam ser arremessados e causaria bastante danos, bastante lesões nas pessoas que seriam atingidas. Israel está foragido da colônia penal desde o dia 22 de novembro do ano passado, e Crislane está respondendo em processo de liberdade pelo crime de tráfico de drogas. Todos os suspeitos detidos foram encaminhados para a central de flagrantes. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silver, o plantão de polícia, o retrato da realidade Serra Tox.